Bom dia pessoal, como nós tinha falado, a Rose veio comprar umas mudinhas, né? E aqui é o lugar que tá as flores, pessoal. Então ela vai olhar aqui o que ela vai querer levar. Ela quer arrumar o jardim dela, ela disse que até o final do ano ela quer tá com o jardim pronto, né? Plantado. Tem muitas flores aqui. Eu vou tá olhando aqui, pessoal. Se eu achar o nome, eu vou falar. Se não, vai passar em branco o nome, tá? Aqui é um lugar que é Pozo Redondo, né? Pozo Redondo, em Santa Catarina. É bem do ladinho da BR. A BR passa ali, onde tá passando os carros, os caminhões. 50 metros da BR, não tá? Hã? Já queremos pedir, pessoal, pra vocês lá no canal, dá um joinha. Deixar o like pra fortalecer. Comentar também, pessoal. Quem é que vê aqui as flores, que sabe o nome, que a gente não tá falando, pode falar o nome. Dá um joinha. A Rose tá lá. Olha só. Pessoal, talvez esteja pegando um pouquinho de barulho de vento. Eu não sei como é que tá o áudio, né? Porque nós estamos sem microfone, eu não trouxe. Quando nós chegamos aqui, eu lembrei. Eu falei pra ela, cadê o microfone? Então nós deixamos o microfone em casa e vamos tentar fazer sem microfone mesmo. Mas já pedi uma autorização lá, eles liberaram, eles disseram que nós podemos fazer, tirar foto, fazer videozinho. Então nós vamos fazer o videozinho pra vocês aí. Aqui também tem um lugar que tem tempero, pessoal. Nós temos aqui a salsinha. Tem alecrim. A cebolinha, pessoal. Esse aqui, eu não sei o que que é. Manjericão. Não. Olha, eu não consigo ler o nome, pessoal. Esse aqui, Rose. Manjerona. Manjerona, pessoal. E esse aqui é tomilho. Esse aqui é muito bom. Esse aqui eu já comprei muda, só que eu não... Eu comprei um vaso, mas não deu certo. O orégano. Agora é o manjericão, pessoal. Tem vários tipos de tempero aqui também. Tem chá. Tem hortelã. O nome tá ruim pra ver, mas... Galera, tem muita coisa aqui pra jardim. Talvez nós não vamos fazer das... Muita coisa das frutas, porque é demais, sabe? A gente não veio pra fazer o vídeo. A gente só vai aproveitar, porque... Cereja. Flor rosa. Porque daí, enquanto isso, a gente espera eles... Vim atender. Eu já pedi pra eles esperar um pouco. Então, vamos... Vamos mostrar o que tem aqui. Esse aqui é um pé com bastante espinho. Limão siciliano. Um asmuda bem alta, pessoal. Bem grande mesmo as mudas. Muda de 1,70m. Esse aqui, pessoal, é um monte de muda de palmeira azul. Tem uma palmeira azul bem grande lá na frente. Eu vou só perguntar o nome pra... Ah, o valor, né? Pra saber do valor. Essas daqui são... São novas ainda. São bem caras essas palmeiras, pessoal. Eu vou... Vou perguntar o preço pra nós saber. Aí estão as mudas de jabuticaba, pessoal. A Rose tá indo lá, pessoal, pra mostrar o tamanho do pé de jabuticaba. Olha só. E aí, com o braço? É bem alto, pessoal. Deve te dar uns 4 metros de altura, mais ou menos. O preço eu não sei, pessoal. Porque a gente não perguntou, né? A gente pediu pra poder andar aqui dentro, olhar um pouco. Depois nós vamos lá comprar as flores que a Rose quer comprar, né? Ali caiu um vaso com a palmeira. Depois eles vêm levantados, certo? Olha só, pessoal. Aqui tem as mudas de palmeira, ó. Eu não sei qual é a palmeira que é essa daqui. Mas é uma muda bem grandona também. E aqui também tem um monte de mudinha que eu não sei. Parece seja jabuticaba, gente. Parece seja jabuticaba. Eu não sei o que que é. Aqui tem um monte de muda pequena de jabuticaba. São umas mudas... Bem viçosas também, pessoal. Segura o celular e eu vou mostrar uma muda. Olha aí, ó. Bastante ramo, pessoal. Bem... Essa aqui é a engraçada que ela vem com dois aqui. Bota ela aí pertinho. Aí dá um pé bem... Bem aberto depois. Que forte, né? Aqui assim tem outras mudas de jabuticaba, pessoal. Eu mostro bastante jabuticaba porque é um fruto que... Eu acho que em geral todo mundo gosta de jabuticaba, pessoal. Então eu mostro bastante porque tem vários tamanhos de pé aqui, tá? Eles vendem muitos tamanhos, né? São vários preços, mas vários tamanhos também. Quem eu disse, o jabuticaba é um fruto muito bom. Serve pra fazer geleia, pra comer in natura. Serve pra fazer... Eles fazem vinho também. Fazem suco. Aqui tem uns pé que eu não sei o que que é. Não vou saber, pessoal. Nossa, gente. Era pra dar um videozinho curtinho. Vai dar um video meio comprido, eu acho. Porque é muita coisa. Nós não vamos mostrar tudo, não. Mas quem sabe eles nos autorizam. A gente vem outro dia aí e faz um videozinho bem bacana. Aí um deles pode estar acompanhando a gente, né? Aí pode instruir, falar o nome da... Do que a gente vai estar mostrando. Como a gente não sabe o nome de muita coisa que tem aqui. Tudo floridinho, tudo bonito. Olha só. Vamos dar um zoom. Tudo bonito, pessoal. Também tem as mudas, pessoal. Daquela... Daquele... Figo chileno, acho que é. Tá aí, ó. As mudas bem bonitas, gente. Tá vindo agora... Agora vai começar a esquentar. Tá vindo umas folhas novas. Uma brotação muito bonita. Tem muita muda aqui, pessoal. Uns pés bem bonitos mesmo. De figueira. Quem quer pra sombra é especial. Isso aqui é pra sombra mesmo. Ela produz esse figo ali embaixo. Eu vou mostrar pra vocês de novo. Ela produz no tronco. Ela produz um figo assim, ó. Ele é comestível. No país de origem dele, eles usam. Eles aproveitam. Nós não temos o costume de aproveitar isso aqui, né? No Brasil. Mas pra fora é aproveitável. Aqui também tem um monte de muda de maracujá. Estão aqui. Não sei qual é. Deve ser o maracujá doce. Mudas de mirtilo. Tudo florindo. Mirtilo eu já colhi, pessoal, lá em casa. Aqui também tem uma porção de canelinha. Canela de... Aquela canela que vocês comem no mercado, pessoal. É dessa árvore aqui que é tirada. Tirada a casca e moída. E feita a canela em pó. Essas pequenas aqui eu não sei. Me parece ser kiwi. Eu não sei se é. Aí tem mais espécie de flores. Também temos mudas de cipreste. Bem à nossa frente aqui, ó. Umas mudinhas de um metro e meio. Quase um metro e vinte. Pés de ameixa, pessoal. Aqui, ó, pessoal. Tem uns pés de amora. É uma amora de árvore. Esse aqui dá bastante na beira de rio. Assim, a gente encontra, às vezes, esses pés de amora. É uma amora muito boa. Muito gostosa. Ela fica preta quando está madura. E... E aonde tem os passarinhos agora, pessoal. Os passarinhos comem muito essa amora. Então, para quem tem sítio, né? Que gosta de ter passarinho perto de casa. Um pezinho dessa amora aqui é... É especial para isso. Aqui, pessoal. São pés de limão. Muito limão. Limão taiti. Limão siciliano. Tá? Então, tudo aí, ó. Eles botam meio deitadinho. Porque se dá um vendo, daí não cai para quebrar. Então, daí fica escorado um no outro. Vamos ver o que é esse aqui. Aqui é uva. Também tem vários tipos de uva. Eu vou estar mostrando uma para vocês. Uva Isabela, pessoal. Acho que dá para pegar assim. Abriu o sol aqui para nós, pessoal. Ainda não está ruim para nós enxergar na tela. do celular. Vamos ver esse daqui, ó. Tangerina açúcar. Eu não sei. Eu conheço laranja açúcar. Tangerina açúcar eu não conheço, pessoal. Está um pezinho, ó. Bem grande já, pessoal. Está um cubo florido aqui, ó. Olha só. Esse daqui eu não sei o que é também, ó. Tem umas folhas bonitas, mas eu não sei o que é. É um videozinho que a gente está fazendo para postar hoje. Hoje é sábado, pessoal. Lima da Pérsia. Também não conheço, gente. Tem muita coisa aqui que a gente não conhece, tá? A Rose está lá namorando os pezinhos de flores que ela vai levar. Essa também é bonita. Eu achei uma bonita essa daqui, pessoal. Essa aqui eu achei uma bonita. Eu não conhecia ainda essa aqui. Eu não sei o nome também. Não tem nome aí, né, Rose? Passou uma moto no assalto. Vocês devem ter escutado. Tu está separando? Vai levar uma caixinha, Rose? Eu vou levar uma caixinha. Ela vai levar uma caixinha, pessoal. Ela disse. Não sei se deu para ouvir. Esse aqui eu não sei o que é. É bem pequenininho. Tem umas florzinhas bem pequenininhas. A Rose quer mandar um recadinho para a mulherada do canal. Fala, Rose. É, para curtir, né? Deixar um like aí. Deixar um comentário. Os mulheres que gostam de flores, né? Eu acho que não tem essa que não goste, né? É isso aí, galera. Olha aí, pessoal. Eu acho essa florzinha aqui muito linda. Ela é uma florzinha bem simpática, né? Está pegando um pouquinho de vento aqui, pessoal. Mas eu acho que não vai ter problema no áudio, não. Eu espero que não, né? Se tiver, também eu vou estar... A gente vai conversar com eles para outro dia vir e fazer um outro. Esse aqui já é um pouquinho maior já, gente. Ela já é um pouquinho maior o tamanho. Eu quero mostrar uma amarelinha aqui que eu achei também. Parece uma borboleta, ó. Olha só. Eu vou fazer o fio maiado, dando um zoom, que eu acho que fica bom. Aí. Por enquanto, o pessoal, o arroz vai pegar esses aqui. Mas ela vai olhar mais. Tem muita coisa para nós olhar. Agora nós vamos entrar aqui onde tem algumas coisas... Para enfeitar, né? Aí. Agora já parou o vento. Olha, pessoal. Eles têm aqui uma... Isso aqui deve ser tudo para vender, né? Aqui tem uns quadros. Eu vou mostrar o lustro que tem aqui no centro, pessoal. Vocês olhem que coisa bonita. Bem devagarinho para vocês poderem observar bem, gente. Muito bonito. Lá, assim, vai ter umas pedras muito bonitas também, pessoal. E a gente está indo lá ver. É, galera. Vai ficar muita coisa que nós não vamos mostrar, tá? Mesmo porque não tem como nós mostrar tudo. Nós viemos sem intenção de fazer isso aqui, né? E já é tarde agora. Já passa de 11 horas. Aí tem uma plaquinha. Sorry, você está sendo filmado. Eu também estou filmando. Eu também estou filmando. O que é isso? Olha gente, umas pedrinhas azuis também, muito, muito Olha só Gente, a intenção não é mostrar o valor, né? Vai pegar um pouco o valor ali, mas não é essa a intenção, tá? A intenção é mostrar o que tem aqui E mesmo porque também por causa do valor não tem problema, né? Tá aqui exposto o valor, todo mundo pode ver, né? Então não faz mal Aqui tem umas pedras bem transparentes, pessoal Quanto mais colorido, eu acho que é mais caro, gente Se a gente aproximar bem a câmera, pessoal, aí a gente vê como é que elas são bonitas, essas pedras Olha só Falou muito baixo Olha aqui, pessoal É isso aí, pessoal As pedrinhas são essas aí Algumas mudinhas de rosa, pessoal Aí, pra quem gosta de... Eu acho que esse aqui é o rabo de macaco, né, Rose? É, eu acho que é Olha aí, galera Agora a gente tá dentro aqui onde tem as orquídeas Que é muito bonito, pessoal Essas orquídeas Olhem só Eu tô fazendo o vídeo com o celular da Rose, né? Porque o celular dela é bem melhor de câmera do que o meu Mas vamos fazer ali também Que nem eu disse, pessoal A intenção não é mostrar o valor Às vezes aparece aqui, mas não tem problema, eu acho, tá? Essas aqui, pessoal Parece ser de plástico Mas são de verdade, ó Vários botão ainda Todo tamanho, né? E várias cores também Mais um lustro muito bonito aqui A Rose sumiu, pessoal Ela tá lá pra quase olhando as outras Orquídeas Gente, muita, muita orquídea bonita Olhem só Bom dia Tudo bem? Tá filmando? Tá filmando Olha aí, pessoal Essa aqui, pessoal Essa aqui, pessoal Eu não conheço Eu achei que eu tinha visto o nome dela Mas não era Era o nome do comprador Ela tá vendida, né? Então É muito bonito É bom agora A GoPro Daí vem com bastante Olha aí, pessoal A filmagem A filmagem A filmagem A filmagem A filmagem Certo Olha aí gente, parece ser de brinquedos Não parece ser de verdade Mas são todos de verdade Copinho de leite Bem pequenininho Aqui também tem as decorações Para jardim pessoal, vasos muito grandes A Rosa achou a casinha lá Para o tratador de passarinho E ela já me mostrou lá Ela sempre quer ter um tratador de passarinho lá Eu nunca fiz porque eu acho que Os gatos vão lá e comem os passarinhos bem Muito vaso Pai do Bambi Quem quiser para botar no jardim aí Se pedir, se encomendar Acho que ele só arruma o Bambizinho também Tem uma fonte É isso aí galera, vamos lá ver se a Rosa pega as coisas dela Porque já é bem tarde Nós estamos aqui, viemos cedo para cá É assim que é o tratador É isso aí pessoal É isso aí então pessoal Isso foi um videozinho que a gente fez para vocês Até ficou maior do que eu pensava E como eu disse, nós vamos estar conversando com Com eles, proprietários ali Quem sabe a gente vem outra hora E faz um vídeo Daí eu peço para um dos funcionários E acompanhando a gente Falando um pouco O nome da planta É isso aí então pessoal Não se esquecem de deixar o like Pessoal, comentarem E se inscreverem pessoal E até a próxima E até a próxima